Professor, qual é o espaço físico que eu preciso para poder atuar como árbitro? Poderia falar sobre esse assunto? Claro! Seja bem-vinda! Seja bem-vindo! Olá! Quem fala aqui é o professor Gleim, falando da JusExpert, jusexpert.com. A escola referência hoje em perícia e logo mais também será em arbitragem. Sou doutor em Direito, terminei agora o pós-doutorado também na área e especificamente na arbitragem. Quero passar todo o meu conteúdo para você e logo mais teremos esse curso, que será o curso referência no Brasil. Pessoal, você não precisa de espaço físico para poder atuar como árbitro. Você atua 100% de forma remota, de forma online, de forma digital. Você não precisa, meus caros, alugar ou comprar um espaço que tenha lá recepção, mesa de reunião, impressora. É tudo online. É uma das grandes vantagens da arbitragem. Você não precisa gastar o seu dinheiro com essa demanda. Interessante, não? Quer saber mais?